Olha, daqui a pouco tem uma reportagem especial com Juliano Marcos. Todo dia a gente traz uma reportagem diferente. Tá na hora do almoço. Você já almoçou? Daqui a pouco você vai conhecer um lugar diferente pra comer. Mas pra chegar lá, só de ônibus. É a Charadex do Balanço. Juliano Marcos revela que restaurante diferente é esse. Já, já! No Balanço, geral! Atenção, minha gente, porque chegou a hora. Chegou a hora da reportagem que chegou... Olha, ficou pronta, eu coloco no ar a reportagem. Aqui não tem nhenhenhen. Sabe qual é a reportagem que você vai ver agora? Uma socorrista do SAMU. A moça estava esperando a carona de uma amiga. Ela é socorrista do SAMU. Mas, acima de tudo, é uma mulher. A mulher estava na marginal do rio Tietê, perto da ponte da Casa Verde, zona norte de São Paulo. Um criminoso chegou e levou a socorrista do SAMU pra baixo da ponte. Pra debaixo da ponte. O tempo todo, ameaçando. O tempo todo, ameaçando a moça, que estava ali, apenas aguardando uma carona. As pessoas fazem isso. Você me pega na marginal, perto da ponte? É caminho, você me pega? Me dá uma carona? A moça estava ali esperando a carona, quando o suspeito chegou. A reportagem é de Cristina Scarfi. Ele arrastou a moça, ele queria abusar dela. Como terminou essa história? Vamos ver agora a balança. Na polícia, algemado, Roberto Macerotto, 19 anos, disse que queria assaltar a vítima. Eu ia roubar, estão me acusando que ia extrupar, me pegar roubando. Mas a história contada pela jovem é outra. A enfermeira do SAMU, ela não quer mostrar o rosto, nem gravar entrevista. Está assustada, com medo. A enfermeira saiu de casa a pé, às 5 horas da manhã. Pegou a ponte da Casa Verde, na Zona Norte de São Paulo. Ela ia atravessar para o outro lado, caminhar um trecho da marginal Tietê, até este ponto de ônibus. Aqui, ia esperar uma amiga, uma carona, para ir para o trabalho. Bem em cima da ponte, a enfermeira viu o rapaz sentado. Acelerou o passo, mas ele veio atrás. Ela conta que, nesta escada, ele a pegou pelo braço e a forçou a seguir lado a lado, como se fossem namorados, para perto do leito do rio. Muitos carros passavam aqui pela marginal no horário, mas estava escuro e nenhum motorista parou. Até que surgiu um homem, empurrando um carrinho cheio de papelão. Ele estranhou uma mulher com o uniforme do SAMU ao lado de um rapaz e chamou a polícia. A enfermeira conta que, nesta altura, o rapaz já estava abusando dela, fazendo ameaças com um cano de ferro na mão. Ele tentou beijar a vítima e chegou a abrir a calça. A enfermeira reagiu e, mesmo baixinha, com 1,42m de altura, mostra como lutou contra o agressor. Foi quando a PM conseguiu localizar os dois. Pedi para a minha equipe desligar os highlights, os luminosos das viaturas e aguardamos ver se alguém saía lá debaixo da ponte. Quando a gente estava se deslocando para descer o acesso à ponte, lá embaixo, a gente visualizou um pedaço da farda da funcionária do SAMU. Roberto fugiu, levando a mochila da vítima. O sargento Freitas conseguiu alcançar o rapaz. Os dois rolaram no asfalto. O agressor ainda tentou pegar a arma do PM, mas acabou detido. Catar do gás pimenta, consegui acionar e acertá-lo. Foi quando eu já comecei a visualizar os policiais vindo ao meu encontro e pedir ajuda. Aí, quando eles chegaram, a gente conseguiu contê-lo. Roberto já tinha passagem por roubo no estado do Paraná e agora foi preso em flagrante, cometendo o mesmo crime e também tentativa de estupro. Tá aí, o Roberto vai chegar na cadeia e o pessoal vai chamar ele para conversar. Eles vão brincar de marginal Tietê lá dentro da cadeia com ele. Agora, a moça, funcionária do SAMU, não quis aparecer. A gente respeita isso. Mas eu queria fazer um elogio para ela. E baixinha invocada, hein? Quanto ela tem? 1,42? 1,42. Ela falou, aqui não. Comigo não. Comigo não. E ela foi para a luta com o cara. Aí você fala, ai, Gotino, mas a gente não pode reagir nessa hora, meu amigo. O cara quer abusar porque ele é homem e ela é mulher. Tem uma diferença física. E ele acha que ele vai se sobrepor a isso? Não. Com essa moça, não. Ela falou o quê? Ela agarrou o cara e segurou o cara e falou, aqui não. Aí chegou a polícia. Parabéns para esse policial. Foi muito inteligente. Desligou a iluminação das viaturas. Chegou e pegou o cara. Parabéns. Ótimo trabalho da polícia. E parabéns para essa moça guerreira que falou, aqui não. Não tem abuso, não. Isso é um covarde. Isso é um covarde. Ele vai ver o grandão que está esperando ele lá na cadeia. Agora vai chamar ele para bater um papinho. Vai brincar de samu com ele. Você vai ver o que vai acontecer. Vamos ver se ele vai mexer com outra mulher na rua semana que vem. Porque logo, logo está na rua isso aí de novo, viu? Infelizmente. Atenção, estudantes da USP de São Carlos, no interior de São Paulo, estão sendo atacadas por um homem misterioso. Duas vítimas já registraram o boletim de ocorrência. As pessoas alegam que sofreram, as moças alegam que sofreram tentativa de abuso sexual. Vamos ver a reportagem em balança. Já foram dois casos registrados na Delegacia de Defesa da Mulher. O suspeito tem atacado jovens universitárias nas proximidades do Campus 1 da USP de São Carlos. A primeira vítima contou à polícia que o suspeito, aparentando ter cerca de 40 anos, abordou com violência em plena luz do dia. O homem teria agredido a jovem de 19 anos e tentado abusar sexualmente dela, que reagiu com mordidas e gritos de desespero. O bandido assustado fugiu levando o celular da estudante. O outro caso também foi perto da USP. Uma moça de 20 anos foi agarrada na avenida e trazida para trás dessas árvores. O maníaco bateu na universitária e, quando ele abaixou a bermuda dela, a mulher conseguiu agarrar um guarda-chuva velho que estava no local e bateu no suspeito, que fugiu sem levar nada. A Delegacia de Defesa da Mulher, que investiga o caso, fica em frente à universidade. A delegada acredita que uma única pessoa tenha praticado as duas tentativas de estupro. O autor é uma pessoa morena, pardo escuro, um pouco forte, mais ou menos 1,70m, 1,75m, se veste até razoavelmente bem e não aparenta ser uma pessoa, não aparenta ser indigente. E se alguém verificar, visualizar alguém que possa ter alguma atitude suspeita ou nas características passadas pela gente, a gente pede que acione a Polícia Militar, a Polícia Civil, para que a gente possa verificar essa possibilidade de ser esse autor desse delito. Eu deveria falar aqui, mas falta segurança no campus. Não. O problema é que muitos alunos não querem a presença da polícia lá. Se a polícia está lá, a molecada não pode fazer um monte de coisa que eles gostam de fazer. Festinha, sabe? Cigarrinho do capeta. E aí o que acontece? Aí a polícia está lá e não deixa. Aí eles não querem a presença da polícia. Aí a polícia se afasta. Aí os bandidos chegam. Aí eles chamam a polícia e ficam nessa situação. Deixa a polícia lá. Deixa a polícia lá. O que é certo é certo. O que é lei é lei. Vamos lá. Próximo assunto. Olha que cena absurda que eu vou te mostrar agora. Uma covardia. Um cavalo. Quem gosta de animal? Mas não se preocupa porque a gente não vai mostrar a imagem principal. A gente não vai mostrar. A gente congela antes em respeito a você. Um cavalo sendo agredido por um homem. Só porque o cavalo cansado não consegue subir a ladeirar. Se eu tenho um chicote na mão, quem toma chicotada não é o cavalo não. Não é o cavalo não. Balança a reportagem. Olha o que esse cara fez com o cavalo. As cenas são fortes. A violência sem explicação choca quem assiste às imagens. O cavalo que puxa uma carroça com terra e entulho tenta subir uma ladeira, mas o peso é grande e ele não consegue. É quando um dos homens perde a paciência e dá o primeiro soco na cabeça do bicho. O animal é puxado pela rédea e se esforça, mas chega a escorregar no asfalto. Nesse momento, a covardia do agressor começa. São pelo menos quatro golpes com uma pá de ferro. O último deles na cabeça do animal. A imagem absurda foi registrada em uma ladeira do bairro Jardim Vitória, na região nordeste de Belo Horizonte. O serviço prestado por carroceiros é muito comum por aqui. E quem viu o vídeo também ficou horrorizado com a covardia do agressor. Não deve bater. Covardia? Covardia. Vê eles espancando, batendo com a pá, um instrumento de ferro, né? Então, de alguma forma, machuca a gente mesmo. Dói muito. Se identificado e indiciado pela agressão, o homem que aparece nas imagens pode ser punido. Nenhum animal pode ser submetido à crueldade sob pena de ser indiciado e ser levado a juízo, julgado e receber essas penas de prisão ou multa. Olha, o jumento aí quem é? É o cara que tá agredindo. É uma ofensa a um animal. Olha o que o cara faz com o cavalo, gente. Um imbecil. O cavalo não tá aguentando porque o cavalo não é bem alimentado. O cavalo tá fraco. O cara ainda enche de terra a carroça do cavalo ali. O cavalo não aguenta subir a rua. Aí ele dá socos. E depois, numa imagem mais forte, ele bate com a pá na cabeça do cavalo. E respeito a você, a gente não mostra essa imagem. Que é uma imagem forte, ó. Isso. Por isso que a gente congela a imagem. Olha, olha. Ele machuca o cavalo. Quem gosta de animal assim como eu, deve estar sentindo em casa, sofrendo em casa. Tinha que pegar e fazer a mesma coisa com ele. Desculpa, eu sou contra a violência, mas nesses casos, pelo amor de Deus, viu? Que absurdo. Vem pra cá. Você já ouviu falar em falso velhinho? Já ouviu falar? Existe, viu? Dois velhinhos entram num shopping. Ai, coitadinho. Estão ali andando devagarzinho. Entraram no shopping. Quando eles entram no shopping, eles vão direto pra joalheria. Ninguém desconfia de nada. Todo mundo fala, nossa, que boa gente. Aqui é o momento que eles entram no shopping. Boa gente, velhinhos. Que nada. Eles não eram nem boa gente e nem velhinho. Estavam usando máscaras. Parece filme. E eram assaltantes. Saíram de lá com a bengala? Com a aposentadoria? Não. Saíram de lá com joias, relógios e dinheiro. Só que não deu certo não no final. Olha como essa história terminou. Balança lá, Marcelo. Quero ver. As imagens das câmeras de monitoramento mostram dois homens aparentemente idosos chegando no shopping. Eles seguem tranquilamente, sem levantar suspeitas da equipe de segurança. E vão direto ao alvo. Uma joalheria. Os bandidos entraram por essa porta. Era por volta do meio dia. Já havia um grande movimento. Mas ninguém desconfiou de nada. Os dois estavam armados, invadiram a joalheria e renderam os funcionários. Toda a ação durou cerca de oito minutos. Tempo suficiente para eles pegarem tudo o que podiam. Entre joias, relógios, óculos e dinheiro. Cerca de 45 mil reais. Em seguida, eles saíram. Aqui fora, estava um terceiro bandido em um carro, que ajudou na fuga. A polícia civil rapidamente iniciou as investigações. E 15 horas depois do crime, em uma operação conjunta em Chapecó e Blumenau, os três bandidos foram presos. Com eles, foram encontradas as máscaras usadas no disfarce, além das armas e dos objetos levados da joalheria. A polícia civil, com base nas informações que já tinha, conseguiu efetuar a prisão deles e demonstrar a autoria com base nas informações coletadas aqui no local do crime, no caso em Chapecó, e também com as informações compartilhadas pela polícia civil de Blumenau. A quadrilha é do Vale do Itajaí e é suspeita de participação em roubos violentos em várias cidades de Santa Catarina. A Santa e Bela Catarina. Olha, minha gente, você gosta de tirar selfie? Tem muita gente que gosta, tem gente que não gosta muito. Mas eu, particularmente, eu gosto, tiro selfie público nas redes sociais. A Fabiola também tem as redes sociais. Mas olha o que aconteceu, gente. Eu queria compartilhar essa reportagem com você, porque a gente tem que fazer um alerta, principalmente para os jovens, que gostam de tirar foto. Às vezes gostam do melhor ângulo, gostam de se arriscar. Nesse final de semana eu fui viajar para Monte Verde, peguei meus filhos subindo numa grade, assim, na varanda ali. Falei, eu não sei se vocês vão cair aí, cuidado. E acabou acontecendo um caso na praia. Quando eu vi a reportagem, fiquei chocado. Cuidado para não colocar sua vida em risco por causa de uma foto. Eu vou mostrar o que aconteceu em Santos. Tem novas informações na reportagem. Litoral paulista. O corpo da adolescente já foi enterrado. Ela morreu quando fazia uma selfie com os amigos. Ela estava ali se divertindo. Olha a moça aqui, ó. Jovem, uma vida inteira pela frente, ela foi surpreendida por uma onda na hora em que o grupo fazia a foto. O amigo dela, mesmo ferido, tentou salvá-la. Não conseguiu. Balança a reportagem. Familiares estavam inconformados e não quiseram comentar a morte. O acidente aconteceu numa ilha em Santos, litoral paulista, no domingo. Quando eu cheguei, o bombeiro virou para mim e falou assim, olha, achamos sua filha, infelizmente, mas não achamos com vida. Segundo testemunhas, Franciene e três amigos foram até a ilha e começaram a tirar selfies do alto de uma pedra. De repente, uma onda derrubou a garota no mar. Um rapaz que estava junto até mergulhou, mas não conseguiu resgatá-la. Ela falou assim, estou na ponta da pedra. Aí veio a onda e levou ela. Foi muito rápido. Gabriel Caeriyama, de 20 anos, foi quem tentou salvar Franciene. Ele ficou ferido após ser jogado contra as pedras devido à força da correnteza. Numa rede social, ele lamenta a morte e diz que fez tudo o que estava ao alcance. Apesar dos avisos de perigo, não é difícil encontrar banhistas se arriscando na ilha. A polícia já abriu um inquérito para apurar o que aconteceu ali, naquela ilha. Ainda faltam detalhes para entender como a jovem que fazia uma selfie. Caiu das pedras e se afogou. Infelizmente, situações como essa têm sido mais comuns, em que vídeos ou fotos terminam em acidentes graves. Esse casal despencou de uma altura de 3 metros, quando se preparava para tirar uma selfie numa pousada no Piauí, no final de 2015. Ela teve ferimentos graves. Ele não resistiu. No início deste ano, outro caso não terminou bem em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Um homem morreu ao tentar salvar a esposa, que caiu no mar quando fazia um vídeo. Por isso, cuidado, uma selfie não pode valer uma vida. Tá aí, falou bem, falou bem, o Menegate, nosso repórter, né? Toma cuidado na hora de tirar uma selfie. Atenção, atenção, que eu tenho um chamado agora. A polícia encontra um galpão que era usado para falsificar bebidas alcoólicas em São Paulo. Tem que tomar cuidado até com a bebida que você vai tomar no bar. Um homem foi preso no local, tinha até quartos para a produção não parar. O pessoal trabalhava 24 horas falsificando bebida e o pessoal passava com o caminhão, enchia o caminhão e ia distribuir nos bares de São Paulo. Balança a reportagem. Era aqui nesse galpão da Zona Oeste de São Paulo que funcionava a fábrica de bebidas falsificadas. A polícia chegou até o local depois de seguir essa van. A nossa equipe já estava com uma investigação há 60 dias com as placas de uma van que estaria circulando na região com bebida falsificada, entregando em bares aqui. E na data de hoje, esta van foi vista entrando aqui no local. Assim que viu os policiais, o motorista correu, subiu nesta caixa, quebrou uma telha e conseguiu fugir. Um homem que estava com ele acabou preso. Lá dentro, as suspeitas da polícia se confirmaram. Garrafas e mais garrafas prontas para serem abastecidas. Uma verdadeira linha de produção. Segundo a polícia, mais de 500 caixas foram apreendidas. Os falsificadores usavam rótulos originais de marcas conhecidas, mas as garrafas eram abastecidas com álcool etílico. Galões cheios comprovam a utilização do álcool para falsificar as bebidas. O galpão possui quartos, o que para a polícia indica que a produção funcionava o dia todo. Nós apreendemos aí uma série de notas fiscais, né, de clientes que estão comprando essa mercadoria. Muitos podem estar comprando abaixo do valor de mercado, né, se beneficiando, se auto-beneficiando, e outros comprando erroneamente, sendo enganados, né. Então nós vamos procurar ver cada caso, cada caso é um caso, né. Você viu, tinha garrafa de vodka, de rum, os caras colocam álcool puro. Tem cara, né, Fabiola, que depois que toma a primeira, vai tomar a segunda, o cara já não, o cara já chama o urubu de melouro, o cara não sabe mais diferenciar as coisas. E aí o cara entra no falso aí e acorda com aquela dor de cabeça, pelo amor de Deus. Toma cuidado, minha gente, o que tem de gente fazendo atrapalhada por aí, ainda bem que tem a polícia para descobrir essas coisas. Vamos lá, metrô de São Paulo aprova plano de demissão voluntária. Tainá Falcão conta pra gente qual que é o argumento do metrô para essas demissões, hein. Boa tarde, Tainá. Olha, segundo o governo, o plano de demissão voluntária vai servir para reajustar as contas do metrô. Em janeiro deste ano, foi feito um reajuste na tarifa de R$ 3,50 para R$ 3,80, o que, segundo o governo, não levou em consideração a inflação do período e causou alguns problemas à receita aqui do metrô. O secretário de Transportes Metropolitanos informou que essa é uma alternativa. aqueles funcionários que pretendem se aposentar. Eles podem pedir a demissão e, em contrapartida, vão receber alguns benefícios, como o plano de saúde assegurado durante três anos. O secretário não informou, no entanto, quantos funcionários e quais setores vão ser afetados por essas mudanças. Obrigado, Tainá, pelas informações. Está aí, rapidinho, a informação da Tainá. Deixa eu mostrar agora uma fisiculturista, muito conhecida nas redes sociais. Se tiver foto dela, já pode ilustrar aqui. Isso, isso. Tira, eu não tiro o gote, não. Põe, põe. Põe a moça. Olha, não é a nossa convidada de hoje, tá? Parece, mas não é. Atenção, essa moça tem mais de um milhão de seguidores nas redes sociais e ela acusa agora o marido de agressão. O marido, que é outro fortão, ela acusa ele de bater nela. O homem é personal e trabalhava com a vítima, só que agora ela começa a relatar o que ela sofria dentro de casa. Essa moça aí vai falar na reportagem. Balança. Aline Barreto, fisiculturista com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, ostenta dez títulos brasileiros na categoria Wellness. Tudo isso esconde um drama. As agressões que, por anos, sofreu dentro da própria casa. O autor do crime é Carlos Henrique Marvila dos Santos, mais conhecido como treinador Cacá. Ele também é atleta de fisiculturismo. Eu estava muito apaixonada por ele, então, tipo, eu de fato ficava meio que cega, eu não conseguia ver. Em parte porque eu via que estava errado, tanto que eu não comentava com ninguém as coisas que aconteciam. Eu evitava falar porque eu sabia, eu já imaginava qual seria a resposta de uma amiga em relação àquilo. Eu sempre achava que, ah, não, isso não tem nada a ver. Ah, mas é besteira. O namoro entre os dois começou no final de 2010. Foi através de amigos em comum e da rotina dedicada ao culto ao corpo que eles acabaram se envolvendo. Aline, uma atleta que já chamava a atenção de todos. Carlos, o professor querido pelos alunos. Foi questão de tempo para assumirem o relacionamento. Aline conta que Carlos sempre foi autoritário e possessivo. Ele gosta de ter o controle de tudo, não só como marido, como questão de casa, questão de alunos. Ele é bem assim com todos, mas esse é temperamento dele. Como ele é assim com todos, eu pensava assim, ele é assim e acabou. E eu amo ele e eu vou ter que tentar me adequar. Aline se sente perseguida. Perdeu a guarda do filho. Quase perdeu a própria vida. O que a atleta hoje mais deseja é que outras mulheres não se sujeitem à violência doméstica, que muitos homens chamam de amor. Pior do que a questão da agressão física que teve contra mim, foi a questão mesmo da perca do meu filho. Isso é uma coisa assim que, nossa, me doeu demais. E é muito difícil, muito difícil. Olha, a Aline veio a público, expôs a relação, essa violência doméstica, essa violência dentro de casa, que muitas mulheres, inclusive, passam. Segundo ela, essas agressões aconteciam dentro de casa. E aí muita gente se espantou porque o rapaz era um cara, gente boa, e todo mundo adora ele na academia. Eu não sei se é o caso desse rapaz, mas eu só queria fazer um comentário. Tem muita gente que é gente boa na rua, mas em casa é o cão chupando manga. Tem muito cara que é bacana, dá porta pra fora de casa. E dentro de casa ele é mal educado, ele é agressivo, ele é um chato, é uma mala sem alça, na rua é o cara mais gente boa. Você conhece alguém assim? Conhece? Todo mundo aqui fazendo com a cabeça que sim. O que tem de cara que é gente boa na rua e dentro, vai ser gente boa. Seja gente boa primeiro dentro da tua casa. Agora a moça aí, um milhão de seguidores, candidatos pra namorar essa moça, acho que não vão faltar, viu? E é, acho que não vão faltar. Atenção, reportagem que acaba de chegar, vamos lá pro telão do Gotinão. A reportagem ficou pronta agora, serve de alerta pra você. Golpe do empréstimo consignado. Aposentados são cobrados por empréstimos que nunca fizeram. E a pessoa tá esperando aquele dinheirinho, às vezes pra comprar remédio. A gente vai contar o caso da dona Alda. A dona Alda, ela percebeu descontos diretos no benefício. Olhou lá e falou, pera um pouquinho, não gastei isso aqui. Mas ela resolveu tirar essa história limpo e chamou o jornalismo da Record. Ingrid Gribel foi até lá, vamos ver. Quando a primeira carta chegou, dona Alda imaginou. Ah, é só um cartão de crédito que eu não pedi? Dona Alda pensou que era isso, mas pensou errado. Chegou o cartão, eu olhei o cartão e falei, não quero, não vou tomar conhecimento. Eu guardei o cartão, sem desbloquear, sem nada. Aí chegaram pelo correio os boletos com cobranças de um empréstimo que ela diz que não fez. Parcelas de 209 reais. Mas o pior veio depois. Começaram a descontar os valores direto da aposentadoria dela. Olha aí os débitos, sem autorização. Tem vários aposentados que eles estão fazendo isso. E quando a pessoa vai se dar conta, entendeu? Tá pagando por uma coisa que não pediu. Agora, o mais esquisito. Dona Alda puxou o extrato bancário e descobriu que o banco do qual ela nunca foi cliente e que cobrava pelo empréstimo, depositou na conta dela quase 5 mil reais. Dinheiro que ela não pediu e agora não sabe pra quem devolver. É o tal do golpe do empréstimo consignado. Aquele descontado direto da folha de pagamento. As maiores vítimas são os aposentados. Quem está por trás disso tudo? Em alguns casos, funcionários da própria instituição financeira. O diretor do PROCON é claro na explicação. É prática abusiva enviar cartões de crédito sem que a pessoa tenha solicitado. Imagine então depositar dinheiro na conta sem autorização e depois cobrar juros por ele. Aí é golpe e o consumidor pode se defender. O bom senso indica que ele primeiro procura a instituição financeira para esclarecer esse assunto. Caso isso não seja tomado por providência de imediato pela instituição financeira que fez essa prática, ele tem então que procurar o órgão de defesa do consumidor que é o PROCON e tem que procurar uma delegacia de polícia e registrar um boletim de ocorrência. Dona Alda foi até o PROCON, lá no Poupa Tempo. Também resolveu procurar a polícia. Pagar por empréstimo que não fez? Hã? Isso não. Fala pra eles, dona Alda. Invadiram a minha privacidade. Quer dizer, eles têm meu CPF, eles têm meu nome, eles têm meu RG. E eu não admito isso. Tá aí, e dá um trabalhão pra resolver isso, hein? Obrigado, dona Alda. Grande abraço, sucesso nessa caminhada aí difícil pra resolver esse problema. Nós entramos em contato com o banco, onde o empréstimo em nome da aposentada foi feito. O banco diz que vai averiguar o que houve pra depois se posicionar sobre o caso da dona Alda. Por favor, eu sei que tem pessoas competentes no banco aí pra entender que se trata de uma fraude. Atenção, minha gente! Polícia investiga a morte de produtor famoso em hotel de luxo. Ô, Fabíola, o David Guest, que foi casado com a atriz e cantora Liza Minnelli. As brigas dos dois chegaram a estampar as capas dos jornais e o relacionamento terminou um ano e meio depois com um processo milionário. E ele, que também era amigo do Michael Jackson, produziu um documentário sobre o rei do pop. David foi encontrado morto no quarto de um hotel em Londres. Ele tinha 62 anos e a causa da morte ainda não foi divulgada. Atrás do piombo, atrás do biombo tem uma famosa. Atrás do biombo tem uma famosa. Quem é ela, hein, Fabíola? Vamos dar 90 dias de férias pro lombar, hein? Tá ficando bom o negócio aqui. Quem é ela? Vai lá no meu Instagram, no arroba Rigotino. Dá o seu palpite, ela vai participar da Hora da Venenosa. Ela nem sabe, mas a Fabíola vai apertar ela hoje, viu? Ela vai ver, hoje ela vai ver. Hoje ela vai ver. Quem é a famosa, hein? Arroba Rigotino. E olha, depois da explosão do food truck, vem aí uma novidade, o dog truck. É, minha gente, os caminhões especializados em comida pra cachorro. Dá uma olhada. Olha que interessante. Olha que interessante, ó. A cachorrada chega pra comer. Já pensou? Chega um carrinho desse no bairro. E a rapaziada vai comprar comida de cachorro. Quem tem cachorro em casa deve adorar essas coisas, né? Olha lá. E tem aquelas bolachinhas pra cachorrocinho. Welcome, dogs. Bem-vindo, cachorros. E a mulherada vai levar a cachorrada do rapaz também, ó. Todo mundo comprando comidinha, comprando comidinha para o cachorro. Atenção, atenção, minha gente. Atenção, atenção, minha gente. Sabe o que tá chegando agora? Vem cá. Hora do balançou você. Segura, segura, segura. Não muda de canal. Não vai na cozinha agora. Não vai no banheiro agora. Segura. Segura porque... Pega um papel e uma caneta. Você vai escrever algo hoje. Hoje nós vamos fazer um balançou você interativo. Pra cima, minha gente. Vamos fazer os outros mais felizes. Vamos melhorar o dia das pessoas. Sabia que isso pode ser uma tarefa simples? Às vezes é apenas um bom dia, uma gentileza, um bilhetinho. Olha aí, ó. Nós já temos aqui os nossos bilhetinhos. Um filme americano mostra... Um curta-metragem americano mostra como é possível, com um pouquinho de esforço, fazer a alegria de alguém. Esse vídeo que você vai ver agora vai balançar você. Vamos lá. Já que vai esperar o ônibus, senta. Tem espaço de sobra no banco. Já que vai sentar, conversa um pouco. Me conta o que tem nessa caixa. Ô menina que gosta de puxar assunto, viu? Ele me contou que na caixa tem porta-retratos, grampeador, clipes, coisas da mãe dele. Ela trabalhou durante muitos anos numa corretora de seguros aqui pertinho. Mas morreu. E ele foi buscar as coisas dela. Eu sou Clara, por exemplo. Oi. Oi. Desculpe. O nome dele é Elroy. Elroy. A mãe deve ter sido uma mulher incrível. Ela trabalhava muito, saía sempre cedinho de casa. Mas todo dia deixava bilhetinhos para o filho. Ela era muito legal. Tinha sempre alguma coisa boa para falar para os outros. Mas ele acha que é bem diferente. Nice to everyone. Elroy mal consegue suportar as pessoas. Será mesmo? Podia ser. Elroy. Empresta um post-it. Um papelzinho desses? Da sua mãe? Muito legal. Camisa bonita. Ei, Elroy. Por que você não tenta? Toma. Sua vez. Lindo bigode. O cara disse. Vocês dois são bem esquisitos, viu? Você tem alguma coisa para fazer hoje, Elroy? Então, vem comigo. Cabelo bonito. Gostei do seu gorro. Casaco chique, hein? Óculos descolados. Para você, um ursinho. Para você, uma borboleta. Que família linda. Que sorriso gostoso. Que casal mais bonitinho. Até quem tenta fugir, ganha um elogio. Bom garoto. Epa, peraí. Eu também ganhei um bilhetinho. O quê? Entrou metida? Ah! E você? Que tal fazer o dia de alguém ficar mais alegre? Agora! Vai! Não custa nada. Vamos lá, Fabiola. Tem o seu post-it aí, seu recadinho? O que você escreveu? Conta tudo. Conta tudo? Fabiola, você é fofoca. Conta tudo? Tem mais um. Conta tudo isso aqui. Aí você abre para mim. Ela quer saber das coisas. Tem mais um. Qual o bafo de hoje? Fabiola. Bafão. Babado. Eu fiz um aqui, ó. Para você que está em casa. Fecha aqui. Marcião. Vai lá, Cazão. Fecha aqui, ó. Quero agradecer você. Obrigado pela sua companhia. Ter você que está em casa com a gente todo dia é legal. Agora, fecha ali no nosso monitor ali, ó. Todo o pessoal que trabalha com a gente hoje escreveu um. Olha o que o pessoal escreveu, ó. Você está muito linda. Nunca vi alguém tão inteligente. Acho que escreveram esse para mim, Fabiola. Ai! Aqui, ó. A melhor pessoa do mundo. Vai dar tudo certo. Isso é legal. Vai dar tudo certo. Não deixa ninguém falar o contrário, não. Vai dar tudo certo. Linda. Esse é para você, Fabiola. Ui. Opa! Casa comigo. Alguém aqui da nossa equipe escreveu casa comigo. É você, Johnny? Escreveu isso para a famosa que vem aqui. É? É. É muita areia para o caminhão dele. Ó. Vai dar tudo certo de novo. Acredite. Felicidades. Fofa. Esse aqui é falso, né? Ele chama a pessoa de fofa. Fofa e querida, acho falso. Ó. E a Claudinha escreveu aqui, ó. Seja feliz sempre. Mais um? Qual outro? Ah, quer ganhar na Mega Sena? Sonho meu! A Claudinha quer ganhar na Mega Sena? Sonho meu! Então tem que jogar, porque hoje alguém pode se tornar milionário. A Mega Sena acumulada vai pagar 50 milhões de reais. Jesus Mosquera, que está numa casa lotérica de São Paulo, tem informações para a gente. Tem fila aí para fazer as apostas? Está tranquilo? Essa seria uma boa para você que vai casar, hein, Jesus? Ganhar esses 50 milhões, hein? É, Gotino. Boa ideia, hein? É. Tão boa que, ó, já tem umas moedinhas aqui. A gente está fazendo uma vaquinha aqui com o pessoal. Hoje é um dia bom para quem quer se tornar um milionário. É o meu caso, né? Eu que vou casar daqui a poucos dias, né? Uma boa oportunidade de sair dessa festa aí, sem nenhuma dívida, sem nada. Tranquilo e favorável, né, Gotino? Assim como a lotérica, olha, é uma boa oportunidade para quem quiser chegar aqui. Essa lotérica que fica na Lapa, o movimento ainda não começou, aquele movimento mais forte que começa depois, né, das 3, 4 da tarde. Lembrando que as apostas se encerram às 7 da noite. Às 8 da noite acontece o sorteio aqui em São Paulo, no terminal rodoviário do Tietê. E essa lotérica aqui, Gotino, é uma lotérica pé quente, porque no dia 16 de março saiu um prêmio da quina da Mega Sena, aproximadamente 25 mil reais. Portanto, é hoje um dia bom para fazer uma fezinha e dar uma mordida aí nesse prêmio de 50 milhões de reais. Falando nisso, olha, a gente está fazendo uma vaquinha aqui. Vou pedir para o Aquiles mostrar o nosso amigo Tiago Mortão, já contribuiu com uma moedinha aqui. Está ali o... Ô, Paulo, vem cá. Paulo, ó, Paulo tirando aqui do bolso uma notinha de dois aqui, ó. Ele já está aqui, a vaquinha já sendo preparada. A gente já tem o valor exato da aposta, que é 3,50 reais, né? Menos o tio Chico, viu, Gotino? Ele não se mistura, não. Ele está ali. Dá um tchau aí, tio Chico. Ele não se mistura, não. Ele fez o jogo dele sozinho. Ele quer ser um milionário solitário. Ei, Gotino, hoje é um dia bom, hein? Será que esse prêmio sai para nós? Vamos lá. Põe um real meu aí. Estou nesse bolão aí. Você não vai ganhar sozinho, não. Valeu, Jesus. Grande abraço. Esse é o clima descontraído. Olha, eu não tenho o hábito de jogar, viu? Não tenho o hábito de jogar na Mega Sena. Mas, mas, hoje eu vou participar com o Jesus, porque vai que ele ganha, né? Seguinte, minha gente, eu vou mostrar agora uma reportagem. Um médico brasileiro, que é pesquisador no Canadá, se tornou a esperança para uma Miss. Gotino, que história é essa? Dá uma olhada nessa moça, Miss Minas Gerais. Preciso falar que a Janaína é linda? Preciso falar que ela é linda? Ela é linda, ela é maravilhosa, ela sofre de uma doença sem cura. E ela já tem um diagnóstico na vida dela. Algo vai acontecer, porque a doença não tem cura. Só que aí vem uma informação de que um médico brasileiro no Canadá pode ter a invenção que pode mudar a vida dela. Você quer saber o que é? Você quer conhecer mais dessa história? É o balanço geral que proporciona isso. A nossa torcida Janaína, por você. Vamos lá. Uma beleza natural que já rendeu vários títulos. Por onde anda, Janaína Barcelos chama a atenção. Nas ruas, todos os olhares são para ela. Mas quem diria? Aos 27 anos, Janaína enxerga pouca coisa ao redor. Eu enxergo bem focado à noite. A minha mão aqui, assim, eu não enxergo à noite. Durante o dia eu ainda consigo enxergar mais. Meu campo é um pouco maior. A Janaína é mineira, mas sempre visitou muito o Rio de Janeiro. E foi em uma dessas visitas que ela acabou descobrindo a doença por acaso. A jovem caminhava com amigos na rua quando, de repente, esbarrou em um hidrante como esse. Preocupada, ela decidiu então procurar um médico. Naquela hora eu imaginei, eu não tenho algum problema. Isso não é normal. Eu olhar para frente e não conseguir ver o que está embaixo. Demorou para vir o diagnóstico? Eu percebo que eu não enxergo bem desde os 19 anos. Foi quando a doença começou a afetar mesmo. A perda da visão não impediu que a jovem fosse atrás dos sonhos. Dois anos depois de descobrir a doença, foi eleita a Miss Minas Gerais. E em seguida, ficou em segundo lugar no concurso de beleza mais importante do país, o Miss Brasil. Como enxerga muito pouco à noite, ela precisou decorar a posição da passarela para desfilar em frente aos jurados. No ano passado, Janaína decidiu contrariar os conselhos médicos em nome de outro sonho, ser mãe. Com a gravidez, o risco era que Janaína perdesse ainda mais a visão. Mas ela acreditava que aquele era o momento certo para ter um filho. João Matheus vai fazer um ano em julho. A doença é hereditária, pode passar de geração para geração. Mas os testes revelaram que a chance de João perder a visão é muito pequena. A Miss sofre de retinose pigmentar. A principal característica é a degeneração da retina, a região do fundo do olho responsável por capturar as imagens. Aos poucos, o problema vai tomando conta e a visão diminuindo. A estimativa é que 45 mil brasileiros passem pelos mesmos problemas. Janaína é um exemplo para muitos desses doentes. Pensando nessas pessoas, ela criou o Instituto Holofotes. Neste site, a Miss e Jornalista divide experiências, dá conselhos e responde dúvidas de outras pessoas que também têm retinose pigmentar. A médica já me falou uma vez, é uma médica em São Paulo, que quanto mais tarde eu engravidasse, melhor seria para mim, porque automaticamente o nosso metabolismo acelera e com isso a visão também. Foi dessa troca de experiência na internet com gente do mundo inteiro que a Miss acabou descobrindo um tratamento revolucionário. Uma nova técnica capaz de reverter a perda da visão. A esperança vinha de longe. A pesquisa é de uma universidade do Canadá. O detalhe é que quem comanda o estudo é um médico brasileiro. O carioca Flávio Rezende é chefe do setor de retina da Universidade de Montreal. Ele veio ao Brasil para um congresso. Vai ficar por aqui apenas duas semanas. As pessoas que nasceram e foram criadas na América do Norte ou na Europa estão acostumadas a ter um padrão, ter coisas disponíveis para eles, em que nós brasileiros não temos. A gente tem que sempre lutar para conseguir as coisas. O médico explicou para a Janaína o tratamento. Esse óculos funciona como um olho biônico. O óculos tem uma antena que, de uma maneira sem fio, conecta com a parte que fica dentro do olho e a parte dentro do olho estimula a retina dos pacientes. De olho no futuro, a Miss se encheu de esperança. É uma chance de voltar a admirar o mundo e redescobrir a própria beleza. Saber que agora é uma realidade que era distante e hoje é uma realidade que a gente pode tocar, que não está em teste, que já está funcionando. Se isso já surgiu hoje, o que não vai ter daqui a alguns anos? Vai servir para mim também. Tá aí, esse médico brasileiro, hein? Pesquisador lá no Canadá. A internet é legal para isso também, para você pesquisar e descobrir, fazer essas descobertas. Bom, acabo de receber aqui uma informação. O ator Lúcio Mauro, o pai, sofreu um derrame agora há pouco e foi levado para um hospital no Rio de Janeiro. O Lúcio Mauro, o ator, ele fez escolinha, filmes, novelas. E o filho dele, que hoje também é bastante conhecido, né? O Lúcio Mauro Filho. Aí a gente colocou a foto dos dois para o pessoal lembrar bem quem é. O pai, tem 89 anos, sofreu um derrame. Qualquer novidade, a gente vai trazer mais informações para quem acompanha o Balanço Geral e mais notícias dos famosos, já já na Hora da Venenosa com ela, Fabiola Raipert, que está com a sandália hoje, que vai fazer inveja para muita famosa aí. Deixa eu ver, vem cá, vem cá, vem cá. Entra, entra aqui. Dá uma olhada. Ela que falou que ia ficar mais alta do que eu. Olha a altura, olha a altura. Nada. Mesmo assim, ó. Levantando o banheiro. Caçarola. Aqui é um em 90 de altura. Eu quero ficar igual o boneco de Olinda. Vai pra lá, que boneco de Olinda. Vem aqui, ó. Seguinte, bandidos tentaram explodir um caixa eletrônico e ainda metralharam uma base da polícia que fica ao lado do equipamento. O esquadrão antibombas teve que ser acionado e detonou o explosivo. Bomba, quero ver. Esta área de Gaibô, no Cabo de Santo Agostinho, já estava isolada quando o policial anuncia o que vai acontecer. Vamos no perigo! Vai haver uma explosão! Abraja! A imagem que a gente mostra novamente é do momento em que o explosivo é detonado. A equipe da Companhia Independente de Operações Especiais, a CIOI, encontrou a bomba no terminal eletrônico da Caixa Econômica Federal. O trabalho foi delicado e exigiu muita atenção do esquadrão antibombas da Polícia Militar. O policial que usava uma roupa antifragmentos, primeiro se aproximou com o braço mecânico, mas não conseguiu. O militar voltou com o pé de cabra, fez força e conseguiu folgar o artefato. Em seguida, a bomba foi retirada. O PM seguiu para a área mais afastada, enterrou o explosivo e acendeu o pavio. Logo depois, o artefato é detonado. De acordo com a Polícia Militar, a bomba foi colocada no caixa durante a madrugada. O terminal ao lado também foi violado. Enquanto uma parte da quadrilha estava lá nos caixas, outros criminosos caminharam para o lado de cá. Logo ali na frente está o posto da Polícia Militar de Pernambuco, do 18º Batalhão. A gente percebe que no prédio há várias marcas dos disparos. Esses criminosos teriam atirado, foram muitos tiros. Aqui tem uma, duas, três, quatro perfurações, porque tem outra aqui também, uma mais abaixo. Na hora do crime, só um policial estava lá dentro. Cápsulas de pistola 9mm foram encontradas. Os moradores acordaram com o barulho dos tiros. Os bandidos deixaram a câmera de segurança do terminal no chão e não conseguiram levar dinheiro. Eles ainda jogaram grampos na pista para dificultar as buscas da polícia. A equipe da Polícia Federal é responsável por investigar a tentativa de explosão. Olha essa história que eu vou mostrar agora. O cara descobre que está sendo traído pela mulher. Recebe uma informação de que a mulher está no motel tal. Ó, tua mulher está no motel tal. Vai pra lá, o cara vai pro motel. Detalhe, esse cara é policial militar. Esse policial está afastado, mas é policial. E o outro policial troca um tiro na saída do motel. Você imagina o cara que foi lá no motel e na hora que ele está saindo ele vê um tiroteio na entrada do motel. Atenção, teve morte nessa história. Toda essa confusão começou depois que o policial descobriu que estava sendo traído pela própria mulher. A reportagem está pronta. A gente vai assistir tudo agora com novas informações. Balança. O soldado da polícia militar, Jaime Damião Mariano Pavel, de 30 anos, estava afastado da corporação e trabalhava como motorista desse táxi. Na noite dessa terça-feira, ele pegou a arma do pai, um militar da reserva, e armou um plano para surpreender a mulher. Ela estava nesse motel com um policial civil, com quem, segundo testemunhas, mantinha um relacionamento extraconjugal. O policial militar estava desconfiado da traição. Ele aguardou por um bom tempo aqui dentro do táxi. Depois, quando o casal saía do motel, exatamente aqui nesse ponto, ele apareceu e abordou os dois. O policial civil atirou várias vezes contra o PM, pelo menos sete tiros. A marca ficou aqui no parabrisa. Mas carros que estavam estacionados aqui na rua também foram atingidos pelos disparos. É o caso desse aqui. Foram por volta de uns sete tiros. O policial civil, Leonardo Cabral Aranha de Araújo, de 41 anos, é piloto de helicóptero da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE. Ele e o PM foram socorridos e levados para o mesmo hospital, o Getúlio Vargas, na Penha. O soldado da PM, Jaime Damião, não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade. Já o estado de saúde do policial civil, de acordo com os médicos, inspirava cuidados. Thaís Costa Romano Santana, de 35 anos, não ficou ferida. Depois do confronto, ela voltou para o motel. Só saiu horas depois nessa viatura. Thaís foi levada direto para a divisão de homicídios para prestar depoimento. Thaís e Jaime tinham um relacionamento antigo. Eles tinham um filho de cinco anos. Mas os dois só resolveram se casar há apenas cinco meses. Atenção, quem é a famosa que vai participar hoje da Hora da Venenosa? É agora, é agora, é agora. É, que é isso? É o Lombardi? É o Lombi, é o Lombi. Quem é a famosa? Vai lá no meu Instagram, arroba a Rigotino, dá o seu palpite. Daqui a pouco ela está com a gente ao vivo aqui na Hora da Venenosa. Segura aí, segura, bigode, segura. Olha, você vai conhecer agora a história... ...teve uma ideia. Investiu tudo numa lanchonete inusitada. O lugar atrai pessoas até de outras cidades. A gente foi conferir de perto. O que tem de diferente, hein? Ah, tem que ir de ônibus nessa lanchonete? Que história é essa? Balança! Boa tarde pra você que está vendo o balanço. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já almoçou? Já comeu aquele arrozinho com feijão, bifinho? Sabe aqueles dias que a gente não está com muita vontade de almoçar essa comidinha tradicional? Que é comer um lanche na hora do almoço? Hoje eu viajei mais de 450 quilômetros. Nós estamos chegando em Cedral, uma cidade que fica a 20 quilômetros de São José do Rio Preto, aqui no interior paulista. E a gente veio até aqui pra conhecer o seu Odair. Há quatro meses, ele deixou a vida de caminhoneiro e montou uma lanchonete. O lugar está fazendo um baita sucesso. Ele chega a vender mil lanches por semana. Mas o que essa lanchonete tem de tão especial? Daqui a pouco você vai descobrir e vai se surpreender. Como é que eu chego na lanchonete do seu Odair? Vai de ônibus. Tudo bem? Tudo bem. Eu estou procurando a lanchonete do seu Odair. Como é que eu chego lá? Vai de ônibus. Vai só de ônibus. Vai de ônibus, amor. Vai de ônibus, você vai encontrar a lanchonete do seu Odair. Por que eu não posso ir de carro? Eu não estou entendendo. Será que essa é a lanchonete do seu Odair? Eu não estou acreditando. Você também não vai acreditar. É um busão, gente. Seu Odair, senhor. Essa aqui que é a sua lanchonete. Ah, posso entrar? Eu não estou acreditando. Só montou uma lanchonete dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Gente, você não tem ideia do que é isso aqui. Não é daqueles que você conhece, não. É o busão lanches que você vai conhecer hoje aqui no Balanço Geral. É cada ideia que o povo tem, hein? E o ônibus virou uma atração tão grande que tem gente vindo de cidades próximas para cá. Toda cidade de fora, o pessoal vem olhar. E eu já tive gente que veio de Bauru aqui. Veio de Bauru aqui? Bauru aqui para olhar o ônibus. Para conhecer o busão lanches. E comer o lanche. E para comer o lanche também, né? Para comer o lanche também. E aí só circula pela cidade. Só para fazer propaganda mesmo, né? E mesmo quando eu convido alguma escola, aí eu levo a molecada para comer lanche passeando. Nesse dia de trabalho do seu Odair, que vai seguir agora para o ponto onde ele fica todos os dias. Todo dia. De terça a domingo. Nem veio se o Odair chegou e os funcionários já começam a preparar tudo, ó. O que estão fazendo aqui? Estão ligando a energia, colocando... Estão ligando a energia, ligando o Wi-Fi, que agora tem Wi-Fi. Tem internet também? Tem internet também. O povo bota a mesa. Mesa. Tudo isso preparado para a clientela? Tudo para a clientela. O senhor, então, é um paulistano? Sou um paulistano. Que saiu da capital? E vinte e vinte e vinte anos. Aos vinte e sete anos? Vinte e sete anos de idade. Dia sete de abril, faço cinquenta. E veio para a Cedral como? A família do meu pai é daqui. Meu pai é nascido aqui. E sabe o que é legal a gente contar essa história agora? Porque a crise fez com que o senhor Odair decidisse mudar de ramo. Estava ruim para o caminhoneiro? Estava ruim. E agora o seu porto também está mais próximo da família, né? Agora eu estou próximo da família. Nesse caso, dá para dizer que a crise foi boa para o senhor? Na crise, para mim, foi boa. Para mim, não tem crise. Está boa demais. E a verdade é que o senhor está vendendo mil lanches por semana? Por semana. É muita coisa. É bastante. E dá conta? Dá conta. Tem sábado e nós vendemos duzentos, duzentos e poucos lanches só num dia. É um cliente atrás do outro? É um cliente atrás do outro. Eu vou apresentar para vocês agora a Andréia, a esposa, a Vitória e a Isabelle. Vem para cá. São as filhas dele. Está todo mundo sempre trabalhando junto? Sempre trabalhando. A Vitória é o caixa. Ah, você que fica no caixa? Ela é o caixa. Você que controla tudo ali. É, eu que controlo, eu que recebo, eu que dou troco. A Vitória cursa arquitetura na faculdade. E vem ajudar o pai principalmente nos finais de semana. Não, todo dia. Não, todo dia, eu venho. Ah, você vem todo dia? Eu estudo de manhã e venho trabalhar com ele à noite. Quando o teu marido falou que ia transformar um ônibus numa lanchonete, você não achou que ele estava doido? Achei. Ou se achei. E não aceitou. Eu não aceitou. Não aceitou de cara? Não. Eu não tinha aceitado. Eu falava para ele, não, não. Não. Porque ele era caminhoneiro. Então, quando ele falou, não, eu vou montar, eu assustei. Eu falei, não. Aí ele falou, não, eu vou montar. E aí... E vendeu o caminhão que ele tinha? Vendeu o caminhão. Vendeu o caminhão, vende carro. Vende carro, colocamos tudo aqui. Chegou a hora da gente descobrir se o lanche é bom mesmo. Tá gostoso? Tá. Dá para falar de boca cheia? Não dá, cara. Tá bom? Tá uma delícia, amada. Gostoso mesmo? Muito bom. Acabou o lanche do busão? Tá. Muito? Muito. Mas você não vai jantar, né? Não, vai não. Já é almoço e janta, tudo junto? Tudo junto. Mas que tamanho de lanche é esse? Olha isso aqui. É do nosso tamanho, grandão. Pelo jeito aqui, os lanches são todos bem servidos, né? Ótimo, maravilhoso. Vocês já me falaram que o lanche tá bom? Tá bom. Eu vim lá de São Paulo. Não almocei. Vocês acham que eu tenho que provar esse lanche ou não? Sim. Tenho que provar? Tenho que provar. Tenho que provar. Só que eu quero comer um lanche especial. Já me contaram que o senhor Daí faz um lanche. Faz o maior sucesso. Que lanche é esse, senhor Daí? Juliana, agora eu vou preparar um busão turbo e vou falar todos os ingredientes que você tem que comer inteiro. Olha o tamanho do pão. Vai o alface, vai o tomate, vai o milho, a batata, aí a gente põe o cheddar, aí vai o catupiry, aí vai a salsicha, aí vai o hambúrguer de picanha, muçarela, provolone e presunto, o hambúrguer tradicional, aí vai filé mignon, filé de frango, calabresa e o bacon. Aí por cima vai o ovo. Ele é ruim até para fechar, porque ele é muito grande. É um busão turbo, pesa quase um quilo. Olha que eu como bem, mas não sei se eu aguento um desses não, hein? Tem que comer inteiro. É muito grande. O povo vem aqui, pede esse lanchão? Pede e come sozinho. Agradeço o senhor por ter recebido o balanço geral aqui. Não sei se você de casa já almoçou ou não, mas eu agora vou fazer minha boquinha, gente. Hum, deu vontade, né? Deu, não, não, não. Deu vontade, que delícia, hein? Agora o pessoal fala do Juliano Marcos, nunca trouxe nada para a gente. Ah, ele é legal, ele é bacana, gente boa, ótimo repasso. Nunca trouxe um desse para a gente, tá louco? Alô, Bispo Jackson, minuto de paz, eu volto rapidinho, já já tem a hora da venenosa. Alô, Bispo, boa tarde.